Cauterização capilar caseira. Olá pessoal, tudo bem? O que usar? Shampoo, máscara de hidratação da sua preferência, queratina sem enxágue, secador chapinha. Passo a passo, primeiro lave seus cabelos apenas com shampoo, depois tire o excesso de água com o auxílio de uma toalha. Depois passe a máscara de hidratação mecha por mecha, evitando a raiz. Deixe a máscara agir no tempo indicado do rótulo, depois enxágue muito bem. Depois tire o excesso de água com uma toalha novamente e aplique a queratina em todo o cabelo, sempre evitando a raiz. Desta vez não precisa enxaguar o cabelo. Logo após, seque o cabelo com um secador, divida o cabelo em mechas finas e passe a chapinha mecha por mecha para selar a queratina nos fios. O objetivo da cauterização é tratar os fios muito danificados, principalmente após tratamentos químicos, como a escova progressiva, luzes e tinturas. Cabelos com muitas pontas duplas também são o foco, isso porque esse tipo de procedimento pode mexer com as camadas do cabelo, danificando sua estrutura. E essa é exatamente a parte dos fios que a cauterização trata. Bom, gente, se você fazer, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo!